E nesse vídeo eu vou ensinar pra você como colocar um link na build do seu Instagram. Opa, Victor Marinha aqui e eu não vou te mostrar só como colocar o link na build do seu Instagram. Eu vou te ensinar a melhor forma de fazer isso pra que você não sofra mais com aquele problema de link não permitido, do link bloqueado, essas coisas que o Instagram apronta com a gente. E até o final do vídeo eu vou te mostrar a forma estratégica que eu coloco os links na build das minhas contas do Instagram que me ajudam a aumentar muito as vendas do produto que eu tô promovendo. Inclusive, eu só descobri essa ferramenta porque muitas vezes eu já tive o problema de link não permitido no Instagram. E às vezes ele bloqueia muitos links de afiliado, por exemplo. O Instagram já bloqueou o link do meu canal do YouTube e já bloqueou o Linktree, que é uma alternativa que muitas pessoas estão usando atualmente. Só que, querendo ou não, essa ferramenta também vem sendo bloqueada pelo Instagram. Talvez pelo fato de que você precise fazer o login no Instagram, fazer o login no Linktree, que é a sua conta do Instagram. Por ter sofrido com esse problema várias e várias vezes, eu descobri uma ferramenta sensacional. Bom, então o primeiro passo, você vai acessar o apptuts.bill. O link vai estar tudo aí na descrição do vídeo. Ele já dá aqui, né, que você pode pôr vários links pra poder divulgar o seu negócio. Eu não usei ainda, então é a primeira vez que eu vou usar, eu já resolvi gravar pra mim fazer junto com você. Então eu vou conhecer a ferramenta agora, eu já estudei, vi que muitas referências estão usando essa ferramenta. E eu vou clicar aqui, comece grátis agora. Beleza, ele já me fala aqui que eu posso escolher a versão Pro com mais opções, que custa 20 reais por mês, ou a versão grátis. Eu vou escolher a versão grátis porque não tem necessidade de já começar pagando, né? Normalmente a gente começa no marketing digital, querer bombar o Instagram. A gente não tem muita grana sobrando pra poder fazer tudo que a gente gostaria. Então, vamos escolher as ferramentas gratuitas pra gente ter uma economia aí no começo do nosso projeto. Eu vou criar aqui minha conta, Victor Marinho, meu e-mail, vou usar esse aqui mesmo, meu número de telefone, vou criar uma senha, repetir a senha. Aqui em área de atuação, vamos ver o que a gente tem aqui, profissional de marketing, lindo, criar conta. Então, você pode ver que ele tem uma ferramenta pra você fazer sorteio e uma outra ferramenta de top posts, que eu nem sei o que é. Mas a gente vai usar aqui o app Toots Bill. Então eu clico aqui e já acessar. Legal, ele me dá aqui de novo pra eu poder comprar o Pro, mas eu não vou comprar agora. Ele tem um dashboard que provavelmente vai aparecer algumas estatísticas depois de quantos cliques você teve no link, né? Tem a opção de captar leads. Vamos ver o que tem aqui nas definições. Legal, as definições pra você poder configurar. Isso a gente configura depois. Então vamos lá, a gente clica primeiro aqui em meus links. E primeira coisa, adicionar novo item. Clica ali. Vai ser um botão, um card, uma imagem, um vídeo e um formulário. Olha só que legal, o tanto de opções que ele dá. Então vamos começar aqui com um botão. Vou adicionar. Como você vai fazer? Você vai colocar aqui, você vai colocar um texto. Por exemplo, eu vou pegar o que eu tô usando agora no meu Instagram. Então eu tenho ali um botão pra comunidade afiliados de sucesso. Aí eu ponho o nome e ponho o link. Aí eu clico aqui nesse olhinho pra ele poder aparecer. E já ativou ali o meu primeiro botão, que é a comunidade afiliados de sucesso. Aí eu já vou aqui, clico pra adicionar um novo item. Vamos escolher lá de novo. Botão, adicionar. Vou jogar o link. Colocar aqui o nome. Agora eu clico aqui no olhinho. Legal que você pode mudar aqui a ordem deles, né? Pode deixar, por exemplo, se eu quiser esse embaixo, eu jogo aqui. Adicionar novo item, botão. Então, eu já jogo o link. Vou colocar aqui. Meu canal no YouTube. Beleza. Já clico aqui no olhinho pra ativar ele. Vou jogar ele aqui pra baixo. Beleza. Agora todos os links já estão prontos. Tem um outro vídeo que tá aqui no meu canal, que eu mostrei cinco dicas pra você bombar o seu Instagram, pra você conseguir muitos seguidores. Eu vou deixar no card aqui em cima. Vai estar em um desses dois lados. Eu nunca sei qual que é o lado certo. E vou deixar na descrição do canal também. Então, depois que você ver esse vídeo, acessa lá pra você aprender como que tem muitos seguidores no seu Instagram. Então, continuando aqui. Agora, a gente clica ali em definições pra poder organizar como que vai ficar essa parada. Olha só. A gente tem aqui o tema, né? A gente pode escolher um tema diferenciado. Vamos ver. Pode deixar os botões roxo. Pode deixar assim com os botões preto. Pode deixar o fundo roxo e o botão branco. Acho que dá até pra configurar. Mas tem que ser pro pra você poder escolher as cores. Então, eu vou deixar esses botões pretos. Que eu acho que fica mais legal. Aí aqui você pode colocar uma imagem do seu perfil. Então, clica aqui em mais. Salvar imagem. Olha só como já ficou bem bonito. E aqui, ó. O que eu queria... O que eu tava procurando é esse link username da página. Então, ao invés de deixar Victor Marinho, esse monte de código aqui. Vamos tentar colocar só Victor Marinho A, que é o nome do meu perfil. Vamos ver se ele vai aceitar. Se ninguém usou isso aqui ainda. Ah, legal. Ninguém usou ainda. Victor Marinho A. Cara, eu tava dando uma olhada aqui. Olha só o tanto de opções que você tem quando você é pró. Você pode colocar uma marca. Você pode colocar aqui os ícones sociais. Eu acho que você põe um ícone do Instagram, do YouTube, do Facebook. Pode fazer integrações com o Pixel do Facebook, que é muito interessante pra quem faz anúncios aí. Pode integrar com o Google Analytics. E ainda tem alguns parâmetros aqui pra poder criar campanhas, rastrear, captar leads. É bem interessante. Eu não vou deixar nada aqui no título. Eu vou deixar bem simples mesmo. Eu vou deixar uma foto, o nome ali, Victor Marinho, e os links. O que eu achei legal também dessa ferramenta, é que aqui em meus links, você pode colocar um vídeo. Olha só. Você vem aqui, adicionar, vídeo. Só pra quem é pró. Bom, mas não tem problema. Se você quiser ser pró, você vai poder usar muito mais funcionalidades. Mas só isso aqui já, meu, já quebra um galhão. Dificilmente você vai levar um bloqueio no link. Caso aconteça de você sofrer com o link não permitido, é só você vir aqui e trocar esse username da página. Porque quando um link é bloqueado, é só você mudar o link, colocar lá de novo, que continua tudo normal, tudo rodando. Os links vão ser exibidos pra todo mundo e você não vai mais perder vendas. Já teve link que eu coloquei em build do meu Instagram, que foi bloqueado, eu não sabia. Eu fui ver só alguns dias depois. É tenso o negócio. Você acaba perdendo muitas vendas, você perde muitos acessos quando você deixa que isso aconteça e você não percebe. Falar nisso, ó. Vou mostrar aqui pra você. Olha só que bonitinho esse microfone novo que eu comprei. Quando eu comecei meu canal, cara, eu tinha só o meu celular. Então todos os meus vídeos eu catava, colocava alguma coisa assim de apoio, uns livros, alguma coisa assim, tá ligado? Aí eu colocava o celular, aí eu tinha que gravar um takezinho primeiro de 30 segundos pra ver se o posicionamento da câmera tava bom. Pra poder depois fazer o vídeo. E quando eu era mais perto, eu ligava o fone do celular mesmo, o fonezinho, pra mim poder usar pra fazer a gravação. E agora eu consegui comprar um microfoninho que vai melhorar bastante aí. Espero que melhore, né? Que é o primeiro vídeo que eu tô fazendo com esse microfone. Espero que melhore a qualidade do áudio. Bom, e agora pra finalizar, a gente já fez tudo aqui, deixou tudo bonitinho, tudo preparado. O que você vai fazer? Você vai clicar ali com o botão direito, copiar o endereço do link. Você vai lá no seu Instagram, clica em editar perfil. E tá vendo aqui no campo site, você vai colocar aquele link aqui. Porque é aqui que ele fica clicado. Muitas pessoas acabam colocando o link aqui na descrição da bio, por exemplo, aqui ó. E ninguém consegue clicar quando você põe o link ali na biografia. Então você nunca coloca o link na biografia. Você termina a biografia com essas mãozinhas pra baixo, umas setinhas, alguma coisa. E coloca o link ali no campo site. Aí vem aqui em enviar. Beleza, já carregou. Vamos lá testar agora, ver como ficou o nosso link. Clica aqui no link. Olha só que coisa linda. Tá aí um link sensacional pra sua bio estratégico com vários links de afiliado. Link pra recompensa, link pra páginas de vendas, pro canal do YouTube, pro blog, pro WhatsApp. E o que eu indico pra você? Se você tá começando agora e ainda não tem canal no YouTube, não tem blog, não tem nada disso. O que você faz? Você vai lá no produto que você tá promovendo na Hotmart. Você vai pegar um Hotlink que seja de alguma recompensa digital. E que esteja com o Hotleads ativo. Por favor, presta atenção nisso. Tem que tá com o Hotleads ativo pra poder melhorar a conversão. Aí você coloca ali o link pra recompensa com o Hotleads. Embaixo, você deixa um link direto pra página de vendas do produto. E embaixo, você deixa um link pro seu próprio WhatsApp. Que ajuda muito. Às vezes a pessoa tem dúvida, quer falar com você e tal. E não tem como. Então, se tiver um link ali pro seu WhatsApp, a galera vai te chamar pra poder esclarecer alguma dúvida. Você salva esse contato, cria listas de transmissão e pode usar isso pra fazer um remarketing. Tem gente que não vai comprar de você no primeiro contato. Vai comprar ali 3, 4, 5 meses depois. Então, é importante trabalhar isso também. Essas listas de WhatsApp, as listas de transmissão, ajudam a aumentar muito as vendas. Quem não faz isso, tá perdendo dinheiro, hein? E se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você gostou do conteúdo, você vai aplicar essa parada. E agora eu quero que você deixe um comentário aí embaixo, contando se você já teve seu link bloqueado. Se você já teve esse problema com o Instagram. E por que que seu link foi bloqueado? Que tem alguns produtos que já bloqueiam na hora, cara. Você pegar algum produto que já foi muito promovido lá na Hotmart, colocar ali no seu Instagram, na hora você já vai levar o bloqueio. Então, deixa um comentário aí. E agora, vai aparecer dois vídeos pra você. Não sei se é desse lado, não sei se é desse. Mas é o seguinte, um desses vídeos eu que estou indicando, o outro vídeo é uma indicação do próprio YouTube. Então, confere aí que esses vídeos estão muito legais também. Forte abraço e até o próximo vídeo. E aí